Aqui de segundo turno, vamos lá então. Lula aparece com 54% contra 39% num eventual segundo turno, segundo a pesquisa Datafolha. Na pesquisa anterior, Lula tinha 54%, então manteve-se no 54%. Bolsonaro tinha 38%, agora tem 39%, ou seja, oscilou positivamente em 1%. Todos estão ali estáveis dentro da margem de erro. Os números para estados também foram contratadas pesquisas para São Paulo, Rio, Minas Gerais, pela Globo e o Datafolha está divulgando. Vão sair um pouco mais tarde, a partir das 6h45 e às 7h vai ter análise de pesquisas aqui no UOL com o Kennedy Alencar, o Toledo, o Bombig, enfim, todo o time reunido aqui a partir das 7h da noite.